Oi, oi pessoal! Hoje é dia de receita secreta. Vou ensinar para vocês o bolo de cenoura. Vamos precisar de 270 gramas de cenoura, 180 ml de óleo de soja, óleo de cozinha mesmo, tá? Vamos precisar de 340 gramas de açúcar refinado. 220 gramas de ovos, são aproximadamente 4 ovos grandes, tá? Importante pesar. Junto tudo no liquidificador e bato até ficar homogêneo. Enquanto bate, pego uma forma de buraco no meio, vou montar e enfarinhá-la para levar a nossa mistura para assar. Vamos precisar de 240 gramas de farinha de trigo peneirada. Após misturar, coloque a farinha no liquidificador e dê uma pulsada, junto com uma colher de sopa de fermento em pó. A mistura fica assim, bem ralinha. Coloque na forma untada e enfarinhada e leve para assar em forno pré-aquecido 180 graus, por aproximadamente 50 minutos ou até colocar um palito e sair limpo. Essa minha forma é de 20 centímetros de diâmetro. Após 50 minutos de forno, o bolo fica assim. Você pode usar a cobertura da sua preferência, um brigadeiro ou a cobertura tradicional, que foi a que eu usei nesse bolo. E ele ficou assim, super macio e não ficou parecendo pudim de cenoura, igual a maioria dos bolos de cenoura que a gente vê por aí. Espero que vocês gostem, deixe seu curtir, compartilha, se inscreve no canal e vamos ajudar o canal a crescer. E aí fica a receita para vocês. Muito obrigada.